Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wad. Vamos dar uma olhadinha aqui no consórcio Santander. Já tem um consórcio Santander, acesse o portal do consórcio para solicitar a segunda via do boleto ou ofertar lances aos seus consórcios. O massa do consórcio, às vezes você não pode comprar a moto naquele exato momento. Aí você pode comprar parcelado, várias parcelas, se o seu crédito for aprovado. Então o consórcio Santander é interessante. Esses consórcios o Santander tem e outros bancos também tem, é bem interessante. Aí você dá um lance, de repente você passa ali no lance, é aprovado antecipadamente. Aí você consegue pegar o seu bem antes de chegar a data de você ter. Que tem uma certa quantidade de parcelas que você pega e já vai ter acesso a sua moto, seu carro. Eu tenho um amigo que comprou uma moto e a moto dele, ele deu o lance, aconteceu dele pegar muito antes do que ele esperava. Com três meses ele já tinha que pegar a moto. Sua casa, carro, moto, seja sem juros, entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. O massa é isso, porque não tem juros, você não está financiando. Por que escolheu o consórcio Santander? 5.446 contemplações, muito massa. Só no último mês somos o banco com um grupo que mais contempla de acordo com o Banco Central. 296, 598 contemplações. 345.568 clientes ativos, bens adquiridos. 264.593 bens adquiridos. 363 grupos em andamento. Olha que massa, muito bacana. Se você entende nada sobre consórcio, a gente te explica tudo. O que é o consórcio? O consórcio é uma compra colaborativa. Pessoas com o mesmo objetivo se unem em um grupo e com uma parcela mensal. Junta dinheiro suficiente para que todos os beneficiários comprem o seu bem até o fim do plano. Como funciona? Você escolhe o tipo de consórcio conforme a sua necessidade, veículo, imóvel ou moto. Geralmente o que as pessoas mais querem o consórcio é o veículo e a moto. E um plano com o valor do prazo ideal. Todos os meses, algumas pessoas do seu grupo recebem um crédito para comprar o bem através do sorteio. ou dos maiores lances, que foi o que aconteceu com o meu amigo. Ele deu o lance e com três meses ele comprou a moto. O que é um lance? O lance é uma forma de agilizar a sua contemplação. Basicamente, você faz a oferta de um valor para adiantar as parcelas do consórcio e mais. Ou menos com um leilão. Se sua oferta estiver entre as maiores percentuais do grupo, sua conta será contemplada. E aí, você já pode usar a sua conta no crédito. Já pode usar a sua carta de crédito. Que é para você comprar uma moto, carro ou comprar a casa. Entenda consórcios em quatro partes. Aí, aqui eu vou dar uma mostradazinha. Vamos dar uma olhadinha. Veja quais são as etapas do consórcio. Primeiro, escolha, que é o primeiro passo, um plano. Primeiro, escolher o plano com o valor, prazo e parcela que mais se encaixa. Aí, o segundo passo, acompanhamento. Depois, você acessa o nosso portal e pode acompanhar os sorteios e ofertas, lances e todos os meses, se quiser. Terceiro, contemplação. Oba, chegou a sua vez de receber o valor do crédito para comprar o bem que você escolheu. Quarto, né, que é a última fase, comprando o bem. Pronto, depois da análise de crédito, você já pode comprar o bem. Do jeitinho que planejou. Aí, você só vai pagando, né, em várias parcelazinhas aqui. Você tem formas de acelerar a sua aquisição. Sorteios, todos os meses você tem a chance de ser contemplado pelos sorteios. Acontece pela Loteria Federal. Lance livre. Como em um leilão, você pode ofertar o seu lance. Os maiores percentuais de lance vence. Lance embutido. Para veículos e imóveis, você pode, você também pode somar até 30% do próprio crédito ao seu lance. Mas, lembre-se que esse percentual será reduzido o valor final. FGTS, no consórcio de imóveis, que são casas, né, apartamentos, você também pode usar o seu FGTS para turbinar ainda mais o seu lance. Toda análise respeita as regras da Caixa Econômica Federal. Algo bem interessante, né, ele segue o processo da Caixa. Como saber se o consórcio é para mim. Tem pressa. Se você tem uma reserva financeira, vai receber um dinheiro ou FGTS, você pode ser contemplado mais rápido através de um lance. Não quero financiar. Com o consórcio, o pagamento do bem é à vista. Então, você pode negociar com o vendedor, melhores condições, e você ainda não paga os juros do financiamento. Não tem urgência. Você vai pagando aos poucos e não precisa ofertar um lance. É só aguardar a sua vez e ser contemplado. Quer poupar perfeito para quem quer um compromisso mensal para construir um patrimônio e comprar bens. É bom porque não tem juros, né, e você vai pagando aquelas parcelas que são iguais, sem juros. E mesmo sem um consórcio, é como uma poupança. Você não fica, assim, enquanto você está pagando, não fica com a dívida. Agora, quando você comprar o bem, aí a dívida você vai ter que pagar até o fim. Tem grupos que mais contemplam. Aí, aqui, o banco fala, eu não vou falar essas partes aqui. E, infelizmente, como as coisas estão muito difíceis, é uma das maneiras, né, de você comprar um veículo, comprar um imóvel, comprar uma moto, né, ou reformar e construir sua casa, né. É uma das formas. Investir em algo sustentável, comprar uma embarcação, até para uma embarcação também pode, muito interessante, né. O Santander é um banco muito bom, gosto muito de Santander. Eu tenho uma conta lá, gostei muito da conta. Tenho um cartão de crédito há muitos anos, gostei também muito do cartão de crédito, muito bom. Banco excelente. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina, PagBank, só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional, 4G. Moderninha X também. Ela está em promoção, Moderninha Smart 2, 12 de R$ 24,90. Aproveita, que é a chance de comprar essa máquina. Ela é massa demais. Ela tem a bateria muito boa, dura 3 dias e meio em stand-by, 4G. Aplicativo para recorrer a carga de celular é joia. Várias formas de pagamento para o cliente. É muito boa. Você faz sua conta lá e você vai gastar. Se você tiver lanchonete, restaurante, pizzaria, se você tiver mercado, faz com o CNPJ ou com o CNPJ MEI para que você possa ter acesso ao TICT, ao Sodex, aos cartões de alimentação, tá? Eu deixo o link do Mercado Pago, PagBank, com câmera na frente, câmera atrás, flash light, sistema operacional, Android 4G. Nesse link você pode comprar qualquer uma das máquinas do Mercado Pago, tá? Aproveita, que é muito boa. Esse lance do que eu falei dos TICTs só é para comércio de alimento, tá? Você pode comprar também sua máquina com CPF, tá certo? Outros tipos de comércio não recebem o TICT, só de alimento. É isso aí. Embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se no canal, se inscreve para ajudar o canal, dá um joinha. Tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecer. Um grande abraço a todo mundo. Veja os comerciais para ajudar o canal e comentem. A amiga minha, Isabel, Isabel, um grande abraço para todos. Ela comprou o carro dela no consórcio. Foi bem simples assim. E o carro dela, com oito meses, aí ela foi sorteada já para comprar o carro dela. Ela disse que foi muito bom, muito importante, porque ela não podia comprar o carro. Ela não tinha crédito para comprar o carro. Assim, chegar numa financeira e ir comprar o carro e financiar o carro. Ela não tinha como fazer isso, né? Não tinha o crédito, não tinha ninguém para ser avalista dela. É muito difícil conseguir uma pessoa para isso. E ela até hoje paga o carro e ela estava me dizendo. É muito bom mesmo o consórcio. Muito bom. Eu não posso fazer um agora, mas... E tem planos de ter uma coisa assim, um bem desse, né? Que é tão difícil comprar, né? O consórcio é uma saída. Tchau, tchau. Um abraço. Santander é um excelente banco. Um grande abraço a todos.